Contra tudo e contra todos, sem ninguém botar fé, não é que o Derek Lewis conquistou mais um Tyroshot no peso pesado? O primeiro, pra quem não lembra, foi em 2018. Depois de nocautear o russo Alexander Volkov, Lewis não viu a cor da bola contra Daniel Cormier e acabou finalizado. E digo praticamente conquistou, porque por mais que ele vá ocupar a segunda posição no ranking da categoria na próxima atualização, e o número 1, Francis enganou, já tem data pra enfrentar o campeão Steve Miotic, ainda tem, como sabemos, o John Jones esperando o vencedor dessa luta. Então vai demorar, e o Lewis, que é um dos mais ativos dessa divisão, pode acabar topando outro compromisso antes do Tyroshot. Mas vamos lá, tudo isso só é possível porque a besta negra quebrou a banca no Fight Night ontem à noite em Las Vegas ao nocautear Curtis Blades. E aí você me pergunta, por que o Blades era favorito na proporção de 4 pra 1 na maioria das casas de apostas? Ora, simples, de um lado, você tem o melhor wrestler do top 10, que na última rodada botou o gigante Volkov pra baixo 14 vezes, e do outro, um cara que defende menos de 50% das quedas que tentam contra ele, e já foi quedado 34 vezes no UFC, apesar de pesar 120 quilos. Lewis é ainda 6 anos mais velho, não tem nenhum problema em confessar ao mundo que odeia preparação física e mal treina wrestling. Pra piorar, Blade sempre foi um daqueles pragmáticos, partidário da teoria de que não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Tanto que essa semana ele disse com todas as letras que quanto mais os fãs reclamarem do seu wrestling, que é chato e etc., mais ele vai usá-lo. Ou seja, é um cara que não tem problema com impopularidade, topa fazer o papel do cobertor molhado, aquele que queda, segura e garante os três pontos. Por outro lado, vale sempre lembrar que o Derek Lewis tem poder de nocaute em comum. São 11 nocautes só no UFC. Qualquer golpe que pegar em cheio vai derrubar. E logo hoje, o que o bonitinho do Curtis Blade decidiu fazer? Trocar em pé 100% do tempo. Ok, ele evoluiu bastante no setor treinando na Elevation Fight Team, com strikers do nível do Alistair Wolverine e do Cody Sanhagan, tanto que nocauteou o Junior Cigano Pudilista em pé. Ontem também estava bem mais rápido, conectou os melhores golpes, balançou o Derek Lewis e venceu claramente o primeiro round. Mas abandonar o pragmatismo logo em luta tão arriscada e decisiva? Sei lá. Aí no segundo round, depois de mais dois minutos de trocação, no instante em que Blades mudou um pouco de nível pra buscar um single leg, o Derek Lewis tinha ali um upper engatilhado e pegou no timing perfeito. Lewis, aliás, tem um Q de Yoel Romero, né? Ele é craque em se fazer de morto pra assustar o coveiro. Fica ali contra a grade, meio cansadão, parece alvo fixo, até que explode. E é tanto poder que esse cara gera com movimentos curtos que só o upper e dois golpes adicionais no chão deixaram o Blades desacordado por muito tempo. Dentro do octógono mesmo, diante da tensão do adversário não recobrar os sentidos, ele já berrou. Isso aí é culpa do Herb Jean, né? Que não interrompeu a luta a tempo e teve aqueles dois golpes adicionais. Derek Lewis, com seu carisma, acabou virando um grande favorito do público, porque é muito fácil se relacionar a ele. É um cara meio gordinho, que cansa rápido, diz que gosta de comer e não treinar, não tem grandes qualidades técnicas. Tanto que quando pegou os strikers mais polidos, como o Junior Cigano, Mark Hunt e até o Matt Mitrione, acabou nocauteado. E em duas das suas vitórias mais importantes, contra o Volkov e essa contra o Blades, ele estava sendo dominado. Mas ainda assim é um vencedor, um trabalhador que entrega o serviço, com a força que Deus lhe deu. Na coletiva de imprensa, ele até brincou que se tivesse sido quedado, não haveria problema algum, porque ele é um dos faixas azuis mais duros e temidos do Texas. Mas é isso, agora são quatro vitórias consecutivas e 12 nocautes só no UFC, empatando o recorde histórico do brasileiro Vitor Belfort. Então, meus amigos, contra números não há argumento. É provável que o Derek Lewis vá vestir o cinturão dourado do UFC? Provável, sinceramente, não é. Mas é possível, até porque poder bruto incontestável dessa forma se respeita. Quanto ao futuro, na sequência, acho mais provável, pelo timing, fazerem a revanche dele com o Volkov ou até o Lewis pegar o vencedor de Jairzinho Rosenstruck versus o francês Cyril Gagne. E como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa vitória fabulosa da besta? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha para concorrer às camisas do sexto round e participar do nosso conteúdo. Considere virar membro do canal clicando no botão Seja Membro Azul aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Ontem à noite, no sábado, rolou um Fala Membro, em que respondi perguntas dos membros do canal e falei sobre o sucessor de John Jones, o próximo incontestável lutador do UFC. Eles conferem clicando no link aqui do lado e hoje, no domingo, mais tarde também, tem uma edição do Top 6. Então, conto com a audiência de vocês. Como sempre, um grande abraço e muito obrigado pela companhia. Até a próxima.